Música Alguns vereadores da oposição, se assim pode dizer, eu não sei porque eu não sou situação, eu não me ponho assim. A partir do momento que nós tomamos algumas atitudes com relação a CPI, nossos nomes estão vindo à tona quase que diariamente nos veículos de comunicação. Eu quero deixar público que eu tenho meu irmão trabalhando a prefeitura do Cuiabá desde o primeiro dia de mandato do vereador Mauro Mendes. Aqui o vereador Gilberto sabe disso, muito bem atendido, que foi como secretário. Vereador Marcelo Bussic, vereador Mário Nadar, vereador Toninho de Souza, vereador Wilson Quero Quero, sabe que eles já estão trabalhando lá há vários anos, não foi colocado agora. A mesma coisa é com relação a minha filha, ela está trabalhando na Secretaria de Saúde, está de licença, maternidade, o salário dela lá é mil reais e ganha um auxílio que todos os funcionários ganham por produtividade. E gostaria também, gostaria de esclarecer, vereador, só para encerrar e passo a palavra a vossa excelência, porque nós estamos sendo alvos de abafa de CPI e isso não existe. Não tem nada, não tem deputismo cruzado, não tem nada. A senhora Bárbara trabalha nesta casa desde o primeiro dia de mandato da presidência, desde o primeiro mês. Então, não foi feito agora, não foi feito para ter troca de favores. Eu não ia colocar a cidade de Cuiabá, o parlamento em cheque, por causa de dois, três cargos na administração. Eu estou muito à vontade, estou muito tranquilo com relação a essas denúncias. Todas as pessoas, as quais eu citei aqui, meu irmão, minha filha, são trabalhadores, trabalham e estão, todos têm ponto. Eu vou cedo à parte da vossa excelência, vereador Levaier. Com relação ao que você está dizendo, com relação à matéria tendenciosa também da TV Centro-América, inclusive do repórter, fazendo pegadinha, ele disse que seu irmão ganha 10 mil, 15 mil, que a Bárbara ganha 12, que outros ganham não sei quanto, que ganham 10 mil, a mulher do Maranada. O meu ele não falou, ele não disse quanto que o meu filho ganha, só porque ele ganha 2 mil reais, 2 mil e pouco, ele não quis falar quanto que ganha. Então é uma matéria tendenciosa, matéria para poder tentar jogar a população contra essa casa de leis. Inclusive, seu irmão, Júlio Malheiros, está na Secretaria de Obras há mais de 4, 5 anos, e é um trabalhador que trabalha de manhã, tarde e à noite. Eu reconheço o trabalho dele, é um trabalho muito bem feito, ele vai no bairro, está junto com a comunidade. Então, peraí, então quer dizer que não pode só porque é seu irmão, não pode? Ou ele tem que ficar desempregado, tem que ficar na rua, sem fazer nada? Cara, uma matéria tendenciosa, uma matéria repugnante com relação a outras pessoas. Inclusive, quero dizer bem claro a imprensa aqui, tem muitos jornalistas que tem pessoas com DAS na Assembleia Legislativa, na Câmara Municipal, na Prefeitura de Cuiabá, na Prefeitura de Varza Grande. Tem pessoas ligadas a desembargador, pessoas ligadas a juiz, pessoas ligadas a todo tipo de qualquer coisa. Porque só o vereador que tem que levar fama. Tem deputado estadual, tem senador que tem cargo de confiança na Prefeitura. Então, seu presidente, quero solidarizar com você, com relação a Bárbara aqui desta casa, que é a nossa diretor de Recurso Humano, é uma pessoa competitíssima, competitíssima, uma pessoa do bem, uma pessoa que trabalha de manhã em à tarde, atende todo mundo, atende as pessoas super bem e é competente. E é competente.